Vem, e eu não salva, se eu sou o que nós vamos, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder. Vem, e eu não salva, se eu sou o que nós vamos, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder. Vem, e eu não salva, se eu sou o que nós vamos, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder. Vem, e eu não salva, se eu sou o que nós vamos, já precisa ir a eu, tu poder, já precisa ir a eu, tu poder. Tchau, tchau 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 Tchau